Aê, capeteu na voz, certo família? Pô, 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 caralho, batalha dele... Passa o dia trimitando o bagulho, certo? Aê, o time Tanner. 30 segundos. Caralho, parece que é o... O velho, o velho saiu, ó, isso, ó, velho. Sai, família, sai, né? Na sua vida cê não tem a manha de fazer freestyle, você já perdeu. Na sua vida cê não tem a manha de fazer freestyle, você... Uou, 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 vinha! Caralho, é a primeira! Uou, 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 uou! Independente, eu vou rimando no serviço, atrapalharam, mas meu desempenho não depende disso. Eu rimo no conjunto, te fatia igual presunto, o tempo foi embora, só faltou atlas e junto. Então você só chato, e a gente desenrola, chega na rima no clima, porque nunca é berimbola. Então, amigo, sabe que agora, então pode pá Ainda bem que o beat é bombeb, mais fácil de tu encaixar Aí é meleque, então faz a tua rima Pega o teu conteúdo, joga aqui, discernina Faz a rima, pode pá, porque eu vou improvisar Com óculos de garrafa, teu rap não vou enxergar Falou de garrafa, você pode crer Tipo uma garrafa, hoje eu vou amassar você Você falou de defeito, eu pude entender Eu realmente desencaixo Quando você vai ver você focar na sua Só pra vida, você falou de tempo Eu acho que você perde, pois agora vem à toa É que eu aprendi, eu tô como um deserto O vento leva areia e o tempo leva as pessoas, então Na minha caminhada, falou de bombeb, não vai arrumar nada Você quer saber se o Atlas evoluiu Se você vai pro terceiro, pede pra soltar em drill Aê família, pega a visão, pega a visão Ajuda a nós, tá ligado? Vamos decidir as ideias já Calma lá, beija bem, tá no primeiro Beija bem Aê, na ordem das ideias Barulho pro KBV Barulho pro ato Aô! Aos 1x0 que terminou com o Messi Solta o guio aí Guio de ti Ai! 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 Tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Tem duas opções Qual que você vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Um, 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 um Mata! E uma ali? 3, 2, 1 Só que você falou de óculos de garrafa Eu vejo através da lente Seu ataque foi falso Acontece que eu também vejo Através de quem mente Sabe que eu vou te bater Acho que eu sou muito mais Inteligente Aqui no caso eu tô mudando Eu vejo muito através da sua mente E não só do que você fala Só que hoje você vai pular na bala Você quer ser uma estrela Só que hoje você não estrala Você quer vencer E hoje você se cala Você me subestima Vejo que não tem rima Aqui muito subestima Vai parar na bala Pois, muita gente subestima Sabe que agora eu vim bater Falar é a parte fácil Então eu vou deixar pra você Sabe por quê? Vou deixar pra você Falar é a parte fácil Eu resolvi fazer Você vê através de quem mente Sou inteligente Mano, você não sabe essa planície Na verdade sou uma terra Inhabitada Você não conhece minha superfície Mano, aqui na sessão Sabe, faço improvisação Você tá falando que eu sou falso Sou Jack Frost Já nasci pro ser guardião Então, mano Ei, sabe que você não confesse Eu já faço essa rima Independente de amigo Conteúdo a gente pega E já determina Mano, é por isso que agora Você sabe que agora É sem ladainha Falou de garrafa Você eme esse pet Eu amasso Troco por uma moedinha Oh, sabe que eu faço sempre Tenho essa rima Que é inteligente É por isso que eu sou consciente Tenho muita bala Nesse meu pente Sabe que cê é otário Cê não rimou aqui Nesse fuso horário Tocar um trap E você ainda desencaixou Nem fez pra dizer o contrário Terceiro 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 O cara chega atrasado Quatro voltas de dois Sopa de macaco Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ei, quero ver Sane O que vai escorrer? Sane Terceiro Oh, 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 oh Até ele, caralho Aí, ó Falou chover, caralho E mais o que? Valeu Três, dois, um F Falou que você é o Jack Frost Talvez você realmente seja isso daí Já que no caso você realmente Poderia ser um MC Só que você entendeu Parece que não gritam mais para ti Se eles deixarem de acreditar Cê vai deixar de existir Não, nada a ser Por isso que agora, mano Você deve estar na lombra Jack Frost Eu tô sempre congelado Acreditado Seguindo a minha sombra Mano, dependente de estar ligado Que eu te mato ontem Hoje e amanhã É Jack Frost desacreditado Eu morri, mas eu salvei a minha irmã Na verdade, ele não morreu Pois ele viveu Depois de saber que agora Tá se fugindo É que eu era criança Eu acho que a lua andava me chiquindo Né? Cê não é o Jack Frost Sabe por que que agora Eu sou o perigo? Se você tem Jack no nome Primeira coisa Cê não anda comigo Ei, ei É lua Tá ligado na rima Cê vê o vulto Se o assunto é lua Eu sou tipo o transforme Desse MC Você vê o lado oculto Por isso, mano Sou MC Eu falei De transforme Tô no lado oculto Você é muito merda Transforme-se em um MC Não, eu já sou Mas não nasce seno Eu posso aprender Não é me transformar em um MC Eu posso crescer E saber fazer Cê tem que se transformar Sabe que é arquiteta Se um MC tão ruim Se fosse um transforme Tô em uma bicicleta 3, 2, 1 É bicicleta Do ano eu sou atleta Rimando agora Cê sabe que eu passo Na bicicleta Andando de monociclo Cê só faz graça Porque cê é um palhaço É diferença, meu mano É por isso que cê não pega rima Na verdade você só desanima Rimando agora Cê neleva o clima Tô aqui o ato já rima Sabe que ele ensina Que ele vai te bater Não é o bobo da corte É o bobo do corte De monarque será que é você? Palhaço não é a mesma coisa Que bobo da corte Sabe eu contei Que realmente é o monarque Respondi o que cê falou Se eu dou Eu não falei Rimas em 3, 2, 1 Primeiramente nem falei De bobo da corte Essa forjada que cê devorou Todo mundo tá vendo Não falar da minha vez MC cê já se exaltou Mano, ele é presente É por isso que eu já falo Eu rimo todo dia Eu passo poesia Mano, isso aqui Todo mundo é na mesma escala Não tem monarquia Vai ver o monarquia aí, família É legal, família Na ordem das ideias Cê é louco, pai Aê, cê é louco Essa aqui é só a primeira Imagina o resto da noite Na ordem das ideias Vamos decidir Quem foi o melhor no debate Barulho só pra um Barulho pro Atlas Barulho pro KPV Pra afirmar que eu fiquei Meio confuso Atlas O KPV Vou pedir mão Só pra confirmar as ideias Levanta a mão aí Alto Quem gostou Da cima do Atlas Por favor Levanta a mão Quem gostou Da cima do KPV Alto, por favor Ele escrita bem O KPV E aí, paquita